Muito estranho esse, ó, primeiro hash de trezeite, de novo, vamos lá? Vai. Vamos lá. Pancada. Vamos lá pra 500. Viu a batida? No meio. É. O bipé soltou. Tô sem bipé. De novo. Hit. Da direita. Hit. Bipé já era. Soltou. Vamos lá. Aí é difícil. Trezentos. Hit. Mais um. Duzentos. Hit. Boa. Aí, meu. É a tabela boa.